Preclusão. No direito processual, preclusão é a perda do direito de agir nos autos de um processo face à perda da oportunidade conferida por certo prazo, trocando em miúdos se a parte não recorre da sentença a ela desfavorável no prazo legal, seu direito sofre o fenômeno da preclusão. O mestre em direito processual, Fernando Rubim, analisou em detalhes este assunto, tema da Academia de hoje. A preclusão na dinâmica do processo civil. Dissertação de mestrado elaborada por Fernando Rubim, defendida no programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como requisito parcial para obtenção do grau de mestre em direito processual. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação, convidamos o juiz Robson Barbosa Azevedo, da 4ª Vara Civil do TJDFD e Erick Vidigal, doutor e mestre em direito pela PUC de São Paulo e professor de direito processual no Uniceub. Quero aqui agradecê-los pela presença. Também ao nosso convidado de hoje, que nos traz o seu trabalho para ser debatido aqui no programa Academia. Peço, inclusive, para que faça a apresentação de sua obra. Agradeço a oportunidade de estar aqui no STF, na TV Justiça, para apresentar a minha dissertação de mestrado. Agradeço os meus colegas da Academia, que me dão a honra da análise e do debate, o Gilson Barbosa Azevedo e o advogado Erick Vidigal. E também faço um agradecimento ao público de todo o Brasil que nos acompanha e está disposto ao debate em torno do processo civil no Brasil. A minha dissertação de mestrado, ela é fruto de quatro anos de pesquisa em processo civil, especificamente no tema da preclusão. E justamente a escolha da preclusão se deu já no início das atividades do mestrado, em que notei, no conjunto dos estudos, especialmente com o meu orientador, o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira e o professor Daniel Mitigier, a importância do Instituto da Preclusão no que toca a limitação do agir, não só das partes, mas também do juiz ao longo do processo. Sendo importante a referência de que a preclusão, embora ela possa estar voltada, especialmente à atividade recursal, ela se manifesta em diversos momentos na fase de conhecimento e também na fase de execução e propriamente, e até mesmo no momento do procedimento cautelar. Razão pela qual nós temos, na prática, uma abrangência bastante ampla de aplicação no Instituto, razão pela qual tivemos o trabalho de fazer uma longa pesquisa a respeito do tema, especialmente na doutrina brasileira e doutrina italiana, que foi onde realmente o Instituto da Preclusão começou a ser estudado de uma maneira mais firme, a partir do início do século XX, com as obras do professor Kiovenda, e depois, aqui no Brasil, especialmente com o professor Liebman, na década de 40, quando se formou um estudo científico no Brasil a respeito da preclusão e de outros importantes institutos de processo civil. A minha preocupação inicial, ao elaborar a dissertação de mestrado, era diferenciar o Instituto da Preclusão de outros importantes institutos de direito material e processual, identificando as peculiaridades, o âmbito de aplicação da preclusão, então fazendo uma diferenciação inicial dos institutos como a prescrição, como a decadência, no âmbito do direito material e no âmbito do direito processual, especialmente fazendo uma diferenciação com a perempição e, principalmente, com a coisa julgada material, onde realmente nós temos alguns problemas de diferenciação, tanto do ponto de vista doutrinário como na aplicação prática entre os operadores de direito. após fazer essas diferenciações dos institutos iniciais, a minha preocupação foi desenvolver a concepção da preclusão como princípio, porque mesmo antes do início dos estudos científicos no século, início do século XX, o que se tinha, sempre se teve, na verdade, a aplicação dos préstimos da preclusão, mesmo sem que se tenha esse nome exato de preclusão no processo. Então, nós temos, desde o período do direito romano, uma preocupação com a sistemática de prazos e formas dos atos processuais, uma preocupação com a organização do processo e uma preocupação com a efetividade do processo. E é justamente nesse sentido que se presta a preclusão, para dar ordem, para dar segurança jurídica, para dar efetividade ao processo. E é importante se notar que a preclusão é instituto próprio do processo. Ele tem uma estrutura endoprocessual, digamos assim. Ele se circunscreve a preclusão nesse âmbito que vai da petição inicial até o final, até a extinção da execução. É dentro desse âmbito que ele se aplica e das mais diversas maneiras. Então, uma preocupação inicial minha foi de desenvolver o conceito da preclusão com princípio, como algo fundamental, como algo sem o qual o processo não teria fim, sem o qual o processo não existiria. E depois, análise da preclusão como técnica. Seria um outro lado da moeda. Uma análise, então, da preclusão, podendo ser aplicada dependendo do ordenamento jurídico processual de uma maneira mais elástica ou mais reduzida. E aí, cada ordenamento vai ter a sua sistemática, sendo notado, conforme a pesquisa, em que ordenamentos processuais que privilegiam a oralidade, o tamanho da preclusão é menor. Justamente porque são feitos mais atos em audiência, mais atos em que se nota a presença do contato, da colaboração do contato entre os agentes do processo e, nesse campo, em geral, a tendência é que a incidência da preclusão seja menor. Passada essa fase inicial, então, de diferenciação dos institutos e da análise da preclusão sob o prisma de princípio, sob o prisma de técnica, valorizando a importância da preclusão para todo e qualquer ordenamento processual, valorizando essa sistemática de prazos e formas para todo e qualquer ordenamento, nós passamos a analisar a atuação da preclusão para cada ator do processo, para o autor, para o réu e para o Estado-juiz, analisando se o Instituto se aplica de uma maneira igual ou se ele se aplica de uma maneira diferenciada para cada um dos agentes do processo. E a conclusão que formatamos é de que a preclusão, ela se aplica de uma maneira mais gravosa para o réu. Para o réu, porque o réu, ele realmente tem inúmeros prazos para atuar ao longo do processo. O principal, o primeiro e principal é o prazo para contestar a ação sob pena de caracterização da revelia, que seria um ônus mais gravoso para o réu dentro do processo e que determinaria, inclusive, o julgamento antecipado da LIDE nos termos do artigo 330, inciso II do CPC. Sendo que, para o autor, é claro que há preclusões também, claro que há determinação de prazos e formas para agir, mas é importante nós se anotar que, no momento do ingresso com a petição inicial, mesmo que a parte autora tenha deixado um determinado fato jurídico, até mesmo um pedido, fora do âmbito da petição inicial, em tese, o autor poderia reajuizar a demanda ou propor novamente a demanda fora daqueles contornos da LIDE originária, mas trazendo, então, aquele fato novo, fato jurídico novo ou pedido que não constou no processo originário. Então, essa é uma interpretação restritiva que se tem do artigo 474, que é um artigo que trata da eficácia preclusiva da coisa julgada material e que nos indica realmente que, para o autor, há uma certa liberdade de agir maior do que é concedida ao réu, que realmente não tem uma oportunidade de apresentar uma matéria defensiva, digamos, em outra oportunidade que não seja a contestação. Então, na atuação entre autor e réu, embora tenhamos prazos preclusivos para ambas as partes, podemos notar que, para o autor, o fenômeno da preclusão se revela de uma maneira um pouco menos drástica, um pouco menos exigente. E, no que toca a atuação do juiz, a aplicação da preclusão ainda é menor. Por quê? Porque não há, na verdade, prazos preclusivos para o juiz atuar no processo. Não há o que se chama de preclusão temporal para o juiz atuar no processo. O que há para o juiz, na verdade, é o que se tem de... o que se denomina de preclusão consumativa, que é a impossibilidade do juiz, em tese, voltar a julgar, voltar a dar uma decisão que ele já proferiu no processo. Mas não estamos, então, no campo dos prazos para o juiz, já que prazos, realmente, quem tem são autor e réu para dar o andamento, dar o impulsionamento no processo. O juiz, na verdade, o magistrado, o diretor do processo, ele tem uma limitação específica no que toca a possibilidade de dar uma nova decisão sem que haja recurso a respeito daquele tema. Então, é um campo, realmente, de aplicação mais restrito à preclusão consumativa, o campo de aplicação, então, do instituto para o juiz. E uma parte seguinte do trabalho são analisadas ainda as exceções, porque nem todas as matérias estão sujeitas à preclusão consumativa para o juiz. Nós temos importantes matérias de ordem pública, matérias que podem ser reconhecidas de ofício, matérias de interesse supra-partes, uma expressão já antiga, usada por um jurista lendário gaúcho, Galeno Lacerda, em que o juiz poderia, nessas matérias, voltar atrás de uma decisão tomada. Então, a regra é de que há uma preclusão consumativa para o juiz, mas mesmo nesse campo específico da preclusão consumativa, algumas matérias não estão sujeitas à preclusão. O juiz poderia voltar atrás numa decisão por ele preferida. Então, investigamos no trabalho algumas dessas hipóteses, demos bastante espaço nesse tema, porque é um tema ainda pouco investigado. Na doutrina processual, as matérias não preclusivas para o juiz, as condições da ação entram nesse cenário, os pressupostos processuais, o juiz de admissibilidade recursal foi analisado, a matéria das nulidades, o importante campo das nulidades, erro material foi tratado também. Recentemente, a prescrição, segundo uma reforma de 2006 do Código de Processo Civil, um tema ainda que causa uma certa polêmica, passou a ser matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, sem que agem, então, a necessidade de um requerimento explícito da parte, o juiz poderia ter ofício com seu próprio impulso, reexaminar uma questão de prescrição a qualquer tempo no processo. E, por fim, fiz a análise das provas. Acredito que seja ainda a matéria mais importante no que toca às matérias não preclusivas para o juiz, já que nós temos um importante campo constitucional que garante a prova no processo e, nesse campo, realmente da instrução, nós temos a possibilidade do juiz voltar atrás de uma decisão que ele já proferiu, no sentido de, no primeiro momento, ele definir a prova e, no segundo momento, ele, convencido da importância daquela prova, voltar atrás naquela decisão e, a partir daí, determinar a produção da prova. Então, essa seria, no meu entendimento, a importante, hoje, matéria que não está sujeita ao regime preclusivo para o juiz. Então, essa foi uma segunda parte da obra, em que a gente acabou desenvolvendo que a preclusão se aplica muito forte para as partes, dentro das partes, especialmente para o réu. E, no que toca ao juiz, a gente tem uma atuação menor, realmente, do fenômeno preclusivo, por isso que, concluí, o grande limitador para o agir das partes no processo responderia, essa pergunta, o princípio da preclusão. Já para o juiz, como a aplicação do instituto é menor, é comum a doutrina catalogar como grande limitador para o agir do juiz, não a preclusão, mas sim o princípio dispositivo. O princípio é aquele que determina uma limitação do juiz alterar a causa de pedido e pedido, em nome da imparcialidade que ele deve possuir na condução do processo. Encerrando, o capítulo final é proposto, então, nesse último momento, uma tentativa de aplicação minorada da preclusão na instrução. Se discute, então, aqui, se os prazos dados para produzir provas, se eles podem ser dilatados pelo magistrado ou não no processo. Há uma dúvida bastante grande em cada um dos prazos, se eles são possíveis de dilação ou não. Prazo para juntar quesitos, prazo para nomear assistente técnico, prazo para juntar laudo de perito, prazo para juntar rodo de testemunha, se eles podem ou não ser dilatados de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Diante do que acolho a expressão de que temos um direito prioritário e constitucional à prova, essa expressão, próxima desse formato, ela vem desenvolvida pelo professor Eduardo Cambi, de dar essa prioridade, essa preferência de direito probatório. Nós poderíamos discutir, e é o que eu coloco, é a minha conclusão, a possibilidade de tratar os prazos da instrução como dilatórios. Autorizando que, no caso concreto, o juiz possa prorrogar o prazo, a fim de que seja feita a prova e que o juízo, então, se aproxime, assim, da verdade material no processo. E essa conclusão exige um esforço, uma análise do nosso CPC à luz da Constituição Federal, já que, se a gente for analisar a letra fria do Código, podemos cometer determinados digamos, deslize na interpretação a ponto de determinar o prazo como sendo perempitório. Então, a partir da constituição de um direito constitucional e prioritário à prova, especificamente da análise de alguns incisos do artigo 5º, a gente poderia, então, diminuir um pouco o tamanho da preclusão na instrução, a fim de que seja realizada a prova no processo. E fiquei muito feliz, depois de ter encerrado a dissertação, que o nosso novo Código de Processo Civil, o projeto que hoje foi aprovado no Senado, está em tramitação na Câmara, ele acaba, indiretamente, reconhecendo essa possibilidade de dilação probatória, de redução do tamanho da preclusão na instrução, a partir da disposição do artigo 118, 5º, do projeto, que prevê que o juiz poderá, na instrução, alterar a ordem das provas e, um detalhe importante, dilatar os prazos. Esse seria, então, uma reflexão que terá andamento, certamente, espero que, numa segunda edição do meu livro, futuramente, que eu possa vir a discutir esse tema e a própria, o teor do artigo 118, 5º, do projeto, que deve se converter no novo Código de Processo Civil, em breve. Bem, eu agradeço ao professor Fernando Rubim, daqui um pouquinho nós vamos entrar na fase de debates. Por ora, vamos conferir parte da bibliografia base utilizada neste estudo. Do formalismo no processo civil, de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, editora Saraiva. Preclusão processual civil, de Heitor Vitor Mendonça Sica, editora Atlas. La tratazione della causa nel regime della precruzione, de Fábio Marelli, editora Sedan. Bem, nós vamos fazer agora um rápido intervalo e, em seguida, estaremos de volta. Até já. Hoje, o Academia Debate, a dissertação, a preclusão, a dinâmica do processo civil. Estudo do mestre em Direito Processual pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fernando Rubim. Os convidados do programa são o juiz Robson Barbosa Zevedo, da 4ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, também professor da Faculdade Alvorada e Uniceub em Brasília, e Eric Vidigal, doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo e professor de Direito Processual no Uniceub. Bem, antes de iniciarmos aqui o nosso debate, gostaria de convidá-los para também acompanhar e conhecer algumas publicações de teses e dissertações que ganharam o mercado editorial. Contrato de Fiança Tese de Gabriel Seixo Leal de Figueiredo Juros no Direito Brasileiro Tese de Luiz Antônio Scavone Júnior Novos sujeitos de direito Dissertação de Luciana Barbosa Mussi Bem, também já no mercado editorial nós temos a preclusão na dinâmica do processo civil, justamente do professor Fernando Rupim, que hoje trouxe o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente. Já, inclusive, já fez aqui de público a promessa de um novo trabalho nesse sentido, já de acordo com as novas regras. Exato De acordo com a sistemática do novo Código de Processo Civil que não vem para extinguir a preclusão, até porque não poderia ser, em função da preclusão ser um princípio fundamental do processo, mas vem no sentido de reduzir o préstimo da preclusão em algumas situações, especialmente no que toca à extinção do grave retido, o fim da preclusão das decisões interlocutórias de menor gravidade. Bem, gostaria de convidar o doutor Robson Barbosa para que possa, então, fazer aqui, dar início ao nosso debate. Bom, eu examinei o seu trabalho, o professor Fernando Rupim, com muito carinho, traz-se um trabalho de fôlego, vi que há uma abordagem propedeutica, com um vejo filosófico que é muito importante em cada trabalho, além do mais, as noções fundamentais sobre o Instituto da Preclusão levam em conta as atividades relativas ao tema junto ao direito estrangeiro, sem falar no aspecto da preclusão e os diversos atores do processo, quando dedicas a parcela da ocorrência da preclusão não só para o réu, como também para o autor, como também para o juiz. Achei interessante lhe perguntar, sem permitir-se, a questão que envolve a preclusão pró-judicato, porque eu notei que, em vosso trabalho, ele ganhou um tempo bastante relevante, no que se refere a desmistificá-lo. Notei que, na página 150, a gente encontra as discussões alternárias das correntes diversas, da não preclusividade, e também na página 214, onde as regras da eventualidade de preclusão para o autor, e também voltando-se para as situações excepcionais da aplicação do artigo 462, em contrapartida com o artigo 417 do CPC, no ponto em que vós mesmo explicasse sobre a respeito do juiz não poder ver e essa nova luz que surge com o projeto do Código Civil. Agradeço as colocações do Dr. Robson Azevedo sobre o trabalho e as ponderações no que toca a preclusão pró-judicato realmente são importantes, porque a defesa no trabalho foi, no sentido de existir um equívoco na aplicação da expressão, porque a preclusão pró-judicato é empregada para se falar da preclusão para o juiz. Inicialmente, ela foi usada, essa expressão, justamente para tentar diferenciar a preclusão que se aplica para os atores, o autor e réu do processo, da figura do Estado-Juiz. Mas, na verdade, desde o início dos estudos na Itália a respeito disso, sempre foi dado um realce à preclusão para o autor e para o réu, especialmente para o réu, mas nunca foi deixado de lado totalmente a preclusão para o juiz. Na verdade, nós não estamos diante de dois fenômenos absolutamente distintos, nós estamos diante de fenômenos semelhantes, embora a dimensão, o tamanho da preclusão para o autor e para o réu seja uma e para o juiz realmente seja uma outra bem menor, e a tendência é que haja uma restrição cada vez maior, como o professor Robson colocou, justamente porque há uma tendência nos últimos dois séculos, digamos assim, no processo civil, de se dar uma maior liberdade de agir para o juiz dentro do processo. Com relação à expressão, então, preclusão para o judicato, na verdade, a expressão foi usada na Itália para falar de uma preclusão, de uma matéria como se houvesse sido julgada, como se houvesse sido tratada no processo, mas, na verdade, ela não tinha sido tratada e, por isso mesmo assim, ela sofreria os impactos da preclusão. O que significaria, no nosso caso brasileiro, o artigo 474, o artigo da eficácia preclusiva da coisa julgada. Uma matéria que ela não foi tratada, especificamente, um fato que não foi levantado, e esse fato menor, ele não sendo tratado no processo, ele eventualmente não poderia ser tratado no processo futuro. Seria, então, a preclusão por omissão da parte. O que é uma situação bem diferente da preclusão para o judicato nesse contexto, que é a preclusão para o juiz, preclusão para o magistrado, preclusão de atuação do magistrado, já que, então, a eficácia preclusiva é um aspecto da preclusão que atua sobre a parte, não sobre o juiz. Então, realmente, foi bem identificado pelo Dr. Robson. Há um equívoco da nomenclatura usada aqui no caso, então, a sugestão seria substituir a expressão preclusão pro judicato para preclusão para o juiz, deixando, então, a questão dessa expressão, esse viés específico à hipótese de uma eficácia preclusiva da coisa julgada que interfere na atividade da parte e não do juiz. Bem, contar aqui também com a participação do professor, mestre e doutor Erick Vidigal. Bom, inicialmente, eu queria dar parabéns ao professor Fernando Rubim pela qualidade do trabalho. Eu confesso que, nos últimos dez anos que eu atuo como professor de processo civil, eu já vinha me cansando de algumas coisas que têm sido colocadas no mercado editorial, pela ausência de inovações. A gente tem visto aí, e isso tem tido um reflexo direto no próprio projeto do novo Código de Processo Civil, a dificuldade de alguns autores modificarem seus posicionamentos, enfim, a gente tem um mais do mesmo constante. E esse trabalho, ele é um trabalho que eu diria que ele não é para ser lido, ele é para ser estudado, refletido. A pesquisa está muito densa e consta da base de dados do CNPq. O professor Fernando Rubim, quando foi aprovado na sua graduação, foi aprovado com louvor. Eu diria que, fazendo uma análise, uma comparação com o mestrado, essa dissertação de mestrado, ela, com certeza, atingiu todos os objetivos que se esperam de uma dissertação de mestrado. E eu queria, então, que você me fizesse uma consideração a partir de colocações que são suas, por exemplo, a questão da revelia que leva ao julgamento antecipado da LIDE. Tem uma passagem do seu trabalho que você coloca isso, a revelia, ela levando ao julgamento antecipado da LIDE, de alguma maneira, estaria violando o princípio da ampla defesa, porque impediria a parte de produzir provas. Mas eu queria que essa comparação fosse feita com um princípio que eu não vi, assim, explorado aqui, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Como que a gente consegue conformar, dentro desse sistema processual, a ideia de que, por exemplo, se um advogado perde um prazo e a parte, por força do direito, ela não tem a capacidade postulatória como regra, ela vai ser penalizada com o afastamento do judiciário da apreciação da questão. Como que ficaria, então, esse contraste, uma preclusão temporal pela perda do direito de apresentar uma contestação, por exemplo, em razão de uma irresponsabilidade de um determinado advogado, e o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio que é um dos pilares da nossa República. Agradeço a reflexão do professor Eric Vidigal a respeito do tema. Realmente, o último capítulo do livro deixa uma porta em aberto para continuar a reflexão, até porque, realmente, a linha central não era desenvolver uma verdadeira tese, o espaço seria mais adiante no futuro trabalho. A linha defendida no trabalho, na parte final do trabalho, no que toca a revelia, é que, realmente, o dispositivo, que eu mencionei até na primeira parte, que é o 330 do segundo, ele tem que ser analisado com bastante cuidado e aplicado de uma maneira bastante restrita. Porque, se é verdade que a revelia impõe o julgamento imediato da LIDE, há dispositivo no CPC também, que é o 322, que informa que a parte deve ter direito de produzir prova a partir do momento que intervém no processo. Então, se a parte, logo no momento posterior à aplicação da revelia, ela comparece no processo e ela demonstra interesse na produção da prova, ela deveria ter esse direito de fazer a prova do processo. E aí, a gente parte para a análise constitucional do problema também, não podemos ficar, realmente, só no campo processual, e a gente não pode ter receio de fazer uma análise fora do código processual, porque os estudos modernos no processo civil, eles estão na linha de processo e constituição. Minha própria dissertação de mestrado está dentro do módulo da URGS de processo e constituição, em que, realmente, a gente buscou fazer essa aproximação de um CPC de 73 para uma Constituição Federal, que é de 88. Então, a questão da dignidade da pessoa humana, doutor Arik, me parece que ela, embora não explícita, ela se aproxima muito, está no artigo 1º e 6º da Constituição Federal, se aproxima muito do artigo 5º e 35, esse sim eu referi, de uma maneira reiterada no livro, que é o princípio do acesso ao poder judiciário, mas um acesso adequado ao poder judiciário, um acesso justo ao poder judiciário, que deve ser dado não só ao autor, mas também ao réu. Então, a defesa do direito prioritário à prova está focada no artigo 5º, em alguns dispositivos, como o devido processo legal, da ampla defesa, das provas lícitas, que são os incisos, respectivamente, 54, 55 e 56, ali da Constituição Federal, mas ele também está focada no artigo 5º e 35, que é do acesso justo, do acesso adequado de um processo que ele não seja só a Celery, mas um processo que ele tenha qualidade. Quero agradecer aqui a participação dos senhores, nossos convidados no programa de hoje no Academia, e convido você também, acadêmico, a participar. O endereço é academia.stf.jus.br e nós entraremos em contato. Obrigado e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto